Rishi Sunak poderá vir a ser designado o primeiro-ministro do Reino Unido ainda esta segunda-feira, depois de Boris Johnson ter anunciado no domingo à noite que abandonava a ideia de regressar ao número 10 de Downing Street. O antigo ministro das Finanças já ultrapassou o apoio mínimo de 100 deputados que teria de apresentar até às 14 horas. A outra candidata assumida, Penny Mordant, poderá não conseguir os apoios necessários. A decisão de Boris Johnson de se afastar da corrida para substituir Liz Truss surpreendeu. Num comunicado, o ex-primar-ministro disse que, apesar de ter apoio suficiente, tinha decidido que não era a coisa certa a fazer, admitindo que teria dificuldades em unir o partido no Parlamento. A maioria dos observadores acredita que Sunak está agora firmemente a caminho de Downing Street, apenas sete semanas após ter sido derrotado por Truss, na última eleição para a liderança dos conservadores. O projeto de Sunak é ambicioso, consertar a economia, unir o partido e salvar o país.